27 de agosto, dia do psicólogo. A data comemorada em todo o país lembra a criação e regulamentação da profissão. A atividade, que é compreendida como o estudo da alma e da mente humana, completou 56 anos. Para reconhecer a importância dos profissionais, a Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Luiz Castro, homenageou 4.200 psicólogos que atuam no Amazonas em diversos setores da sociedade, como saúde, educação e esporte. O psicólogo tem um papel fundamental, porque nós trabalhamos com pessoas. Eu costumo dizer que é fácil ser cardiologista, porque eu vou lá no coração. E o psicólogo precisa atuar em uma área subjetiva, onde a gente não tem esse referencial de um órgão, mas sim da mente da pessoa. Adriane Costa, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia da 20ª região, disse que há muito que se comemorar, apesar da necessidade de valorização da profissão por parte do poder público. A gente tem bastante a comemorar. A profissão existe para que a gente possa trazer à população, trazer à sociedade aquilo do qual a psicologia melhor faz, que é amenizar o sofrimento. Talvez o que a gente mais precise hoje seja o reconhecimento, a partir das políticas públicas, da importância desse profissional dentro dos serviços públicos. Nós temos inúmeras políticas públicas, onde elas são preconizadas com a presença do psicólogo, mas muitas vezes são realizadas sem a presença desse profissional. Os representantes da categoria receberam as honrarias da casa.